Ok, temos aqui a nossa imagem, trata-se de uma tomografia computadorizada do abdômen superior com contraste oral e venoso. Veja aqui o estômago contendo contraste oral. Aqui nós temos o baço, o fígado, a horta. Aqui nós temos fase arterial, observe que o baço se realça dessa forma tigróide, isso é normal na fase arterial. Observe aqui a horta cheia de contraste e aqui nós temos uma fase portal onde o baço já se tornou homogêneo, a horta ainda tem contraste e já tem contraste nos ramos da veia porta. E a lesão, observamos aqui no fígado, um volumoso tumor, uma volumosa massa bilobulada, isso tudo aqui é lesão. Compare com o parênquima normal, veja que ela é mais hipodensa, desorganizada, heterogênea, tem um efeito expansivo e na sua área central aqui ela apresenta calcificações grosseiras na porção central. Na fase arterial, observe que há um realce precoce e heterogêneo da massa, ela é bilobulada, tem áreas de necrose e observe realce adjacente no parênquima hepático. Na fase portal, o realce se torna um pouco mais homogêneo, mas mantém ainda áreas de necrose no seu interior e observe a calcificação, veja que esta porção da massa é bastante necrótica, mas tudo isso aqui é tumor. Então, temos tumor com essas características, com calcificação grosseira no centro, que realça intensamente na fase arterial e mantém o realce aqui depois na fase portal. E observe o restante do fígado, é normal, veja que a superfície lisa, fina, então não é um fígado cirrótico. Essas características são típicas do hepatocarcinoma fibrolamelar, que é um tumor maligno que acomete principalmente pacientes um pouco mais jovens e sem cirrose. O hepatocarcinoma normalmente está relacionado a cirrose, mas existem alguns hepatocarcinomas que não se relacionam a cirrose e o fibrolamelar é um deles. Essas áreas que não se realçaram podem ser necrose, mas podem ser fibrose, que em uma fase mais tardia ela pode realçar. E essas calcificações também ocorrem, geralmente, no centro do tumor, nas áreas de fibrose. Ok? Essa imagem é muito típica, entretanto o diagnóstico depende sempre da avaliação estopatológica. O diagnóstico diferencial aqui seria com hiperprasia nodular focal. Entretanto, a hiperprasia nodular focal não teria uma lesão satélite e não costuma ter calcificações na cicatriz central, coisa que acontece com uma frequência relativamente alta no hepatocarcinoma fibrolamelar. Ok? Então, neste vídeo o objetivo era trazer aí uma imagem típica do CHC fibrolamelar. Obrigado e até o próximo vídeo!